Olá, galera! Hoje, o Cestou na Quarentena dá duas dicas da cinematografia, um filme e um documentário baseados em fatos reais sobre a vida do diplomata brasileiro Sérgio Vieira de Melo. Meu nome é Ana Lua e começa mais um Cestou. O filme Sérgio chegou recentemente a uma plataforma streaming com o mesmo nome do documentário de 2009, ambos dirigidos pelo norte-americano Greg Barke. As duas produções são inspiradas na biografia O Homem Que Queria Salvar o Mundo, da historiadora Samantha Power, em 2008. E você? Sabe quem foi o Sérgio? E por que sua história chamou tanta atenção para entrar no cinema? O brasileiro ganhou destaque como diplomata da Organização das Nações Unidas, a ONU, e notoriedade como um hábil negociador e defensor dos direitos humanos. As produções retratam o caos político-social enfrentado por Sérgio de Melo entre 1999 e 2003. Sérgio trabalhou como administrador de transição da ONU em Timor-Leste quando este país conquistou sua independência. Ali, conheceu Carolina Larriera, economista argentina e companheira até seus últimos dias de vida. Em 2003, serviu como mediador no Iraque, recém invadido pela colisão comandada pelos Estados Unidos. Em agosto do mesmo ano, faleceu em Bagdá, juntamente com outras 21 pessoas, vítimas de um atentado à bomba atribuídos à Al-Qaeda. Chama atenção nas duas produções a falta de apoio dos Estados Unidos à atuação de Sérgio, que queria realizar a mesma transição como foi feita em Timor-Leste. O filme é contado a partir de uma narrativa de acontecimentos importantes que marcaram a vida pessoal e profissional do diplomata, interpretado pelo ator brasileiro Wagner Moura. A diferença perceptível do filme para o documentário está no enfoque, que trabalha e destaca a história de amor vivido por Sérgio e Carolina, interpretada pela atriz cubana Ana de Armas. Ambas as produções também são caracterizadas pelo drama intimista e o afastamento do tom biográfico. A atuação de Sérgio tinha o apoio pleno do secretário-geral da ONU, Cofi Annan, e foi tão relevante que impactou o trabalho das Nações Unidas até os dias de hoje. O Sextou fica por aqui. Não se esqueça, por favor, de tomar as medidas necessárias de prevenção contra o coronavírus. Aproveita para deixar nos comentários sugestão de cinematografia para semana que vem. Tchau!